E salve salve galera, eu sou o Mohamed e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje estamos de volta com o Pop Playtime E hoje galera jogando o nosso segundo capítulo né O Chapter 2 ou o Capítulo 2 Com a Pop Braçuda aí Vai ser a Mami's Long Legs, eu acho que é um negócio assim Né Vai ser com o bicho braçudo aí ó, bicho rosa braçudo Vai jogar contra ela, eu não sei como é que vai decorrer Desse, desse segundo capítulo, não sei como é que é Mas comprei, vamos jogar, vamos desperdiçar a grana Vamos fazer um vídeo aí Desde agora eu vou pedindo, deixa o like no vídeo, compartilha pra geral Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E o Instagram tá na descrição e nos comentários fixados pra quem quiser é só clicar Vai direto pro Instagram E apareceu o nome desse bicho rosa aí e eu não li Mas Tenho quase certeza que é o que eu falei Bicho braçudo rosa É de certeza, é isso aí mesmo Pop é esse bichinho que tá aparecendo na tela aí ó Já configurei, já tá aqui configurado Pop é esse bichinho aí ó Vem comigo Vou ou nada Vou ou nada Chapter 2 Nossa que suspense Pô, esse suspense pro nada Daqui a pouco tô falando é igual A gente parou onde a gente Fechou O 2 né Abrindo O armarinho A gente ainda tá com as mãozinhas Então tá suce Tem uma mecânica Aqui pula Ah, agora tá aberto aqui Nossa Mais uns bicho do ruim aí pra nós enfrentar Ó o pop aí, pop azul É tudo pop Esse negócio Fechada, fechada Me limita Ó o pop tudo torcido aí, esticadão ó Ele também se estica Tudo torcido aí ó Isso aí É por aqui Aqui meu ovo Por aqui meu ovo Ah, negocinho de botar a mão O que é que você está indo? Ixi Ae, acertei Ó a escada Peguei a escada cara Traz a escada pra cá Isso Isso Ó lá Cai lá daí eu subo a escada Pressione Ha 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 Eu entendi em português Eu sou a guira 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 Venha mais perto, amigo Vai pra lá Ai, ai, ai Fala de novo Beleza Eu acho que ia tirar esses barril da frente Pra abrir a porta, né? Pra abrir a porta, né? Ai, ai Fora daí Isso aqui é uma alavanca? Ah, uma chave Ah, eu tirei esses tutorial, tá? Eu imagino que a chave ia ficar na Tutorial, hein? Se não Eu já tirei Será que ele arranca essas tabas? Vai pra arrancar, né? Eu paguei Tem força pra arrancar a cabeça de alguém Travado Isso aí Dica Mas eu vou Alegir 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 Ele vai Alegir Alegir Quer O que é que ele vai Tá, poxa! Quebrou! Ih, não é realista o suficiente pra quebrar a caneca Nossa! Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá... Tá bugando meu teclado Tô dizendo pra vocês que eu tenho que trocar esse teclado Tem um túnel ali de linha Eita Tá, a boneca que eu soltei Tá me ajudando Esse aí não é confiável Vocês confiam nessas coisas aí de boneco, ó Eu acabo assinando mal, ó Mentira que esse boneco tava usando o braço que eu tô usando Ah, tá, tem que carregar ali Passar nesse negócio aqui, tá Mas essa bicha aí me ajudando aí não é muito legal Oxi, não deu não Ah, tinha que dar um pulinho Não, apertei o botão errado, foi bom Ou tinha que vir nesse aqui primeiro, né Danada, eu burlo tudo Vou nesse aqui Aí Lá eu batendo palminha, até que parece fofinha Por que você me liberou? Eu estava ficando ali por muito tempo Por muito tempo Obrigada Eu gostaria de te pagar Há uma estaciona de trem Há uma estaciona de trem Precisa de um codo Por que isso aconteceu Nós vamos sair daqui Ah, mentira A boneca Caralho Ah, ainda estou uma mulher Queira Não é uma mulher Queira Ah Você não quer chegar comigo? Você está me fazendo triste Ah Não vou ser daquela boneca, velho Aquela boneca, certeza que é a boneca do ruim Do bicho mesmo, boneca ruim Sim, eu vou pelo buraco aí Com certeza Agora que a gente restaurou a energia Voltou o bagulhinho aqui Ixi, acho que eu não posso cair não Eita poxa Ué, era pra ter feito isso? É, agora vai Ae Nossa, acho que eu não morri Nossa, eu caí na beiradinha aqui e não morri, velho Eu caí ali, ó Eu acho que qualquer um tinha morrido nisso aí Espera aí, deixa eu ver se a porta abre Não, velho, isso aí não tá certo não, velho Ali, ela vai sair por aquele buraquinho ali, ó Ó Ela tá só me esperando, ó O bonequinho do ruim aí, ó Escute, eu vou precisar de você confiar em mim Eita 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 Ah, raptou a bichinha Ah, tá tudo fechado, aí a gente já foi Nossa, tudo escuro, velho Ah, tá Um pouquinho de claridade, né Não tinha outro lugar pra gente ir mesmo Nossa, que bagulho sinistro Com certeza, né Ah, não Definitivamente não é isso Ah, tá Mais um puzzle Eita Ah Ah, o trequinho sobe ali, ó Impede Vamos ver se impede assim Aí, agora não impede, ó Ah Tem mais um aqui, ó Tá Beleza Eu acho que eu entendi Ó Ó Meu Meu W incomodando, ó Ah Agora deu, ó Tá E agora Como é que eu gosto pra passar lá? Hã? Hein? Tem como? Ah, tem, ó Aqui, ó Tchum Ae Deu certo Era isso mesmo Olha ele já passando Beleza Tá certo Tá bom agora Agora trocamos de teclado agora Vai 100% Então Bicho abraçudo Ato A pop Eita A Vada A Vada Larga a Poppy. Eita, ó, se torce tudo, bicho, abraçudo. A Game Station ainda está funcionando. Será apenas o tempo todo. E se você ganhar os três jogos, eu lhe darei o código de trem. A mãe ama essa ideia, Poppy. Você vai ter muito divertido. Vem para a Memória Musical e a mãe vai começar. Oqueça as regras, ou eu vou te abrindo e ame seus inscritos, enquanto você ainda está vivo. Beleza. Chegamos em um lugar bem sinistro aqui. Espero que eu pudi notar. Eita. Olá, crianças. Bem-vindo para a Game Station. Eu sou a Stella. E nós temos três jogos super divertidos para jogar. Ah, não temos essa mãozinha aqui. Oque que aconteceu? Oque que foi lá? Ficou rasgado. É... É... Imaginei. Continua apertando. Não. Vem para cima de mim, não. Desgraça. Caiu. Caraca. Oh happy birthday! Oh happy happy birthday! Oh happy birthday! Happy birthday to you! nossa que divertido e aqui que deu nele o coração começou a bater mais forte foi coração chegou a bater e está trabalha insano aqui como sempre sempre tem a placa da com 61 de uso né vendei uma energia aí ó era pra ficar isso aqui não sei tô ficando tudo que aparece que é vermelho aonde é uma travadinha de novo negócio verde aí ó não tem como vir o que é isso aqui não há eu vou pegar a mão minha mão verde eita tá vazando aqui ó eu conserto um certo né óbvio o bagulho arrancou a cabeça vai consertar um cano para vai para vai e aí 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 aí e aí e aqui ó Tipo verde Ah, tem que apertar o botão também Vai O que que deu? Ah, aqui tá aberto, ó Não vi não Não vi não, agora que eu vi É, agora eu tô jogando com o teclado De membrana Pensando em diferença Prefiro muito Quanto mais jogar com Ah, a tinta A tinta tá ficando aqui É eu que vou colocar a tinta Tem um buraco aqui Agora eu acho que dá Aí, agora foi Ó, duas Três Pô, uma Dá pra pegar uma porrada de mão aí, pô E já deixa umas duas de reserva, pô Por causa daquela bichona Bem atrás de tudo Tem mão de reserva Aí, ó Agora eu quero testar ela Ah, ela carrega a energia Ah, que louco Assim funciona Ah, tá falhando Não Tem um caminho pra cá e outro pra ali, ó Ah, ali não abre Limita aí pra um lugar só Que bom Nossa, olha quantos botijão de gás, velho Dá pra botar aquela bicha rosa aqui e explodir ela Tá, tô do outro lado agora Eita 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 Ó o bichão esquisito lá em cima, velho Bem-vindo à memória musical Ah, não Memoriza a música Ah, não, memoriza a música Nossa, que divertido Que beleza Nossa, que beleza Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem Cadê minha saída, cadê a saída Fodeu Boa sorte Ah, merda Ah, não é incrível Ah, tá lá Não tem o lugar que ele é armado Ah, tá lá Ah, tá lá Só imagine como Encantado Bonzo Deve ser É 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 da porra certeza que ele mata com certeza e bata com uma batida dessa cabeça que vai verde a apertar verde amarelo azul beleza tá fácil com certeza vai piorar bem bem beleza bem beleza bem e aí é é beleza Verde, 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 violeta. Violeta. Ah, violeta. Quase a bicho, fui da poxa. Blue. Blue, white. Blue, o que? Blue, white, verde. Blue, branco, amarelo. Beleza. 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 Aí. Aí, foi? Foi. Que? Mais um round? Que cor é essa? Blue. Ah! Blue. Jota. Eita poxa. Blue. Jota. Coração. Onde é que tá o coração? Blue. Jota. Coração. Violeta. Blue. Jota. Coração. Violeta. E esse treco aqui. Blue. Jota. Coração. Violeta. E esse treco aqui. Blue. Jota. Violeta. Ah, errei. Blue. Jota. Coração. Violeta. E o que? Branco. Blue. Jota. E as grama tá lá. Ah, sim. Vou conseguir muito. Ah, sim. Ali, 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 ali Consegui, 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 de primeira é, nossa que tenso velho, que tenso velho, que ferrou bichão né, se ferrou, vem aqui me enfrenta o bicho feina, poxa, teu amigo foi pra vala só com uma caixa Tá aqui uma caixa na cabeça dele e foi pra vala, poxa, 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 mamãe sabe outras formas de jogar com você E lá vai a lagartixa, ó, caraca, ela me entregou um bilhete de lá aqui, sabe, vamos ver o que que é, trying code, beleza Não roda não, não roda mais que isso Beleza, não roda mais que isso Vamos ver o que tem pra baixo, não sei, não sei Tá, não entendi Seria um 3 desse aqui, não sei o que que é isso Vazo, vazo Ah não, filha da mãe Filha da mãe, me jogou aqui pra baixo É óbvio que não ia ser tão fácil Beleza, arrancando o bagulho ali Pra explorar Esse jogo não é jogo de explorar, velho É jogo de tu correr Eu vou correr Fazer questão de correr pra caramba Eita, mais uma travadinha, mais outra Pedrinha da FPS Que jogo bizarro Tu é louco Nossa, não sei o que tá acontecendo aí embaixo Mas tá acontecendo alguma coisa feia aí Eita, nois Eita, mais um lugarzinho agradável Que caixa da pop, ó Com certeza tem que cair aqui, né Ah O dinossauro aí Já em cima desse Essa porcaria Começou Ah não, vou dar a volta Que que é pra eu fazer aqui Cuidado Mais um bicho O boneco pode não ter perna Mas eu tô pisando em cima Ó A desgraça aqui ó Carrega essa desgraça aqui ó Carrega essa desgraça aqui ó Cuidado Maravilha Carrega essa desgraça aqui ó Carrega? É ponto pro Carrega Agora que eu entendi de realmente o que era pra fazer. Esse foi o rápido. Faz certeza que aquela bicha braçuda vai estar por aqui. Ah, filha da mãe. Nossa, que agradável. Ah, essa é aqui. Não, não, não. Não tem permissão de ser tão inteligente. A mamãe está muito orgulhosa de você. Mas eu tenho certeza que ela já disse isso mesmo. Nosso próximo jogo é Wacko Wuggies. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha quanta mão. Abriu só pra mostrar que tem mão ali. Eu não tenho como pegar. Deixar um aí de reserva. Nossa senhora. Que divertido. Que divertido. Que divertido. Que divertido. Que divertido. This test is designed to assessor the extent of your reactionary abilities. A DualPALM grab pack will be provided to you for this test. A hora que sai a cabeça azul ali no buraco, mete a mão na cabeça Boa sorte! Beleza, a hora que sai a cabeça do buraco eu meto a mão usada na cabeça Certo? Divertido Ficou mais escuro ainda Tava nada nada de escuro, relaxa Tô escutando espaço aqui, ó Cadê? Cadê? Vai, bicho feita Vai Tá, entendi Ah, já pegou, cara Eu não sou muito bom de mira, velho Ó, tá vindo por aqui assim, ó Vai, 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 vai Vai tirando, vai tirando Tô escutando, tô escutando Vindo por aqui assim, ó Vaza filhão Vaza 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 também Vaza também Cai fora Cai, cai fora Cai fora Cai fora Vaza 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 dá certo aumentar o som aqui a segunda vez chave do caramba é uma tabugada abre por mais um é agora vai ficar nessa é da mãe ae pô pensei que não ia nunca ae a frente para trás E aí Ó, alguém tem física Que isso? Pigs, ups Não sei o que que eu peguei aqui mesmo Eu peguei alguma coisa Não sei o que era isso não, véi Eita Eita Caiu tudo lá embaixo Caiu lá embaixo mesmo Nossa, que divertido Nossa Oxi Eita Olha ali Ah, é o Huggy Ah, não é não, ó É a Pop Fêmea É a Huggy Fêmea É, é, isso aí, é, é Isso Nossa Nossa, nossa Que vontade Não, não, não É isso não Tá aí, fora louca Vai embora, vai Vai, vai Vaza, vaza, vaza Já sabe teu destino, né Vaza Eita Eita porra A bicho abraçudo desapareceu Ah, ela foi por aqui Só pode Ah, entendi Onde é que eu coloco Ah, não Ah, mas já deu certo Não era isso que eu vou fazer, eu acho Entendi É aqui mesmo Agora sim, ó Pegar só por pegar Mas eu já sei o que é pra fazer Vem, 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 vem Ah, tá, já deu Então, beleza Vem, vem, carrinho Vem, carrinho Pega, eu consigo te puxar Ah, eu consigo te puxar Vem mais fácil, né Ah, tem bala aí, tem bala Tem bala, tem bala Eita De cima a mão Já de cima a mão Ó, quebrou tudo aqui Eita, eita, eita Travada Dá umas travada Eita As quedas de FPS Ah, mas esse aqui não é confiável nunca Buraco no chão Pra eu pular Ó, voltei pro início do jogo Não, né É, voltei Ah, tanto acertam Beleza, agora só falta um Certeza que a gente enfrenta ela agora O bagulho é irritante, cara Como é que tu tá em pé de novo, cara? Parece que tu tá pronto para o final game Statues Follow mommy down the stairs Batidinha Eita, poxa Ele se solta, é Ó, ele só se solta Errei Ah, consegui Subi Ih, aqui mesmo Vem Vem, vamos burlar Vamos burlar Um, 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 vamos burlar Mentira, o que era isso? Certo Caraca, mentira Mas que porcaria de barulho é esse? Ah não? Beleza Caraca, mais um jogo dela Você pode mover de novo, uma vez que as luzes se tornem de novo O amável PJ Pugapillar vai te seguir Se o PJ te acertar, o seu teste está terminando Isso é tudo, boa sorte Vai, abre Abre, abre que o bicho está ali E tá bicho feio da poxa Eu sempre estava tão triste Quando você me chamou de Mami Porque eu era o meu filho de novo Mas eles se esqueceram E eu nunca me voltava Eles deixaram a Mami para morrer de novo Mami não merecia isso Vai, a merda Você, você trabalhou aqui Então se alguém que merece morrer de novo É você Eu acho que já está com a luz acertada Apagada, né? Eita miséria Eu não enxergo é nada Ah, tem que ir por ali Isso é, já Ah, que bonito Nossa, que maravilha Olha como é que ela vem, ó Nossa, está na minha cola Agora que eu saquei Não estou me mexendo Eu acho que dentro do túnel eu posso me mexer Não tem Não posso me mexer dentro do túnel também Caraca, ela está vindo atrás de mim Ful Ah, está de sacanagem Não pode ser aquela bicha do caralho Ah, para Eu fui pegar o troféu dele Que eu vi ali Gente Ai, aqui, ó Ah, está de sacanagem Não é isso Fazer o que aqui, então? Vou fazer o que aqui? Ah, aqui o buraco, velho Eu não vi Vai, 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 vai Escapamos, a hora é dessa bicha abraçuda agora, hein Isso Ah, escapamos Ah, aqui, 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 aqui Nossa Eu vou pegar de novo Beleza Não abre Beleza Provavelmente é para apertar aqui Bom, eu vou pegar de novo Bom, eu vou pegar de novo Bem, eu vou pegar de novo Queisma Bom, eu... Boa E... Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que bate aqui, ó. Daí é a primeira vez que eu bati e morri. Ah, sim. Não tem outra coisa a fazer. Tem que voltar. Não é pra voltar. Ó, tá vendo só? Ó, tá vendo só? É só um verde. É só um verde. Ah, tá. Entendi. É só um. É só um. É só um. É só um verde. 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 Tá ligado? Ixi, me lasquei. Não sei pra onde é que é. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Ah, sei lá. Vai aparecer na minha frente, com certeza. Dito que esse jogo é. Certeza que ela vai aparecer na minha frente. Ah, é por aqui. Só pode. Não. Ali, ó. Ah, sabia que tinha alguma coisa pra fazer. Eu tenho que prestar mais atenção. Ah, tinha o troféu dela também. Não peguei. Provavelmente eu não vou passar de primeira. Provável que não. Nossa, mas a bichinha engordou até o zóio. Vai, 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 vai. Puxa fé da porra. Pegou a... A mamilong. Ah, dá pra me apedurar aqui, ó. Tem que lembrar que dá pra me apedurar aqui. Véi. Véi, é assim que faz. E eu passei esse tempo todo sem saber. Um vermelho. O dois. É o azul. O três, provavelmente. É o verde e o quatro é o amarelo. Um vermelho. Dois azul. O três é o azul. O três verde e o quatro amarelo. Caraca. Como é que é? É... Vermelho. Dois verde. O três azul e o quatro amarelo. Beleza. Um é o vermelho. Dois. Dois. É o azul. Três é o verde. E o quatro é o amarelo. Eu acho que eu já fiz esse puzzle. E o bagulho só funcionou agora. Agora esperar aquela desgramida aparecer. Ah, imagina se não vai, né? Nossa. Ela vem. Ih, ferrou. Eu vou ficar aqui em cima. Com certeza que era pra vir pra cá. Filha da mãe. Ih, e agora? Vontade de descer? Nem pouco. Que bagulho sinistro. Ah, beleza. É pra nós ir pra lá. O jogo de terror é assim. Saiu de um canto. Saiu de um canto. O bicho saiu de lado. Vai pra lá. Mais puzzle, cara. Que saco. Suba escada. Aqui tem uma alavanca. Beleza. Não funciona. cota. Vai lá. Cota. 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 A engrenagem está na mão Coloquei uma engrenagem Eu não sei o que vai acontecer então eu vou ficar aqui em cima Beleza O que é para ir? Ah tá, mais uma engrenagem O jogo me força e eu vim até aqui, mas onde vai abrir? O que vai abrir? Hã? O cara eu não sei vem, não faço ideia O que que pode acontecer aí? O que vai abrir? Quasei né? Ah, bicho chato da poxa Que desgraça cara Ah Não, não é pra cima não O que anda pra onde é que é? Não vou entrar aqui não O que vai abrir? Não vou entrar aqui não Nossa, olha lá o inimigo, cara. Lá vem ela. Ó. Lá vem ela. 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 Aqui, aqui, aqui. Eita, eita. Pegou, pegou. Toma, toma, toma. toma ó ó e aí e aí ó ó o furo ó ó o furo ó ó o furo ó o furo o furo virou por aí virou por aí caraca massa ó o perninha pega a perninha de brinde ainda não acabou eu estou aqui Eu faço de novo a gente terminando o jogo com um de um negócio, desse daqui. Ah, pop! Por que tem uma pop? Você controla ela? Bom. Eu vou pular o trem. Precisamos sair. Ah, toma. Ah, não. Eu vou pular. Ah, eu estou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.